Como anunciamos no bloco anterior, esse segundo bloco nós vamos esmiuçar um pouquinho mais a questão da atividade física uma vez por semana sem ter o devido condicionamento. Bira, você conhece histórias incríveis e tem até na sua família de uma situação que infelizmente ela chegou a um desfecho muito desagradável. Futebol uma vez por semana, o que é isso, Bira? É, como dizem, a alegria dos médicos. Porque pode haver machucar não só o tornozeiro como torções como também estiramento da musculatura ou rompimento do tendão ou ligamento. Quer dizer, vai ter que ir para cirurgia isso daí uma vez por semana. Quer dizer, em vez de ser algo prazeroso para a pessoa, se torna maléfico por causa disso. Pode haver um risco desastre. Eu te falei só de um risco de lesão de joelho e tornozelo. Tem mais ainda a parte que muita gente não sabe como que está o coração, o pulmão. Cardiológico. A parte cardiorrespiratória. Então, quer dizer, faz um esforço a mais, o coração não está preparado, sofre um tachio cardíaco e se não for salvo na hora, pode acabar falecendo, como já aconteceu com um irmão jogando futebol com um grupo de amigos deles. Um rapaz teve um tachio cardíaco e infelizmente não conseguiu. Não foi salvo. Não foi salvo. Que idade ele tinha na época? Eu acho que 42 ou 43 anos. Imagina, 42, 43 anos. Quer dizer, está começando a vida dele. Então, eu vejo também nos campinhos, Mira, eu não vejo alongamento desse pessoal. Eu não vejo preparação nenhuma. Eu vejo o cara com um copinho de cerveja até o último instante, aí botou um calção, aquele calção famoso, a chuteira que ele tem não é apropriada e aí ele vai e corre que nem um maluco para lá e para cá. Você falou de um ponto interessante. Como é que está o meu coração? Nós precisamos fazer o exame pelo menos uma vez por ano. É isso que vocês recomendam, Mira? É, no mínimo uma vez por ano para saber como está batendo. É que os testes cardiológicos fazem um teste de esforço numa esteira. Então, ele já tem pelo menos um parâmetro de quanto de esforço, como é que está o coração, está respondendo a respiração. Então, ele já sabe se você está apto ou não. E a partir disso, o médico, se tiver alguém para indicar, vai indicar uma pessoa que sabe. Não, esse cara tem que começar de leve, porque o batimento, quando a gente aumentou a esteira, bateu diferente, então a gente vai ter que começar a gradativar. Não, esse daqui está livre, está liberado. Então, tendo esse alvado médico, a gente consegue trabalhar muito melhor do que se a pessoa vim sem nada. Vim fazer uma atividade. Então, a gente vai ter que começar tudo devagarzinho. Então, é necessário entender que precisamos condicionar o corpo para o esforço. E as pessoas estão fazendo o contrário. Elas não se preparam, porque eu sempre pergunto, Ah, eu jogo futebol no final de semana. Ah, é? O que você faz? Faz academia? Não. Faz corrida? Não. Faz caminhada? Não. Então, espera lá, você não pode jogar, você não deve, aliás. Você não deve jogar no final de semana sem ter essa preparação. Que é isso que eu aprendo com vocês cada vez mais, Bira. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui no programa é a alimentação. Como é que esse pessoal vai para o campo de futebol, Bira? Fala aí das suas experiências que você conhece. Olha, normalmente, se o jogo for no final de tarde, só vai ter almoçado, não vai ter comido nada, que ele vai chegar com o estômago vazio. Provavelmente, se tiver um calor intenso, que aqui em Joinville muitas vezes tem, pode dar um desmaio, vai baixar a pressão, desmaia. Exato. Com o campo, não está preparado, ou não fez um alongamento, ou não fez um aquecimento para essa atividade, pode ocorrer muita coisa. E uma coisa interessante também é a falta de hidratação, né? Você vê que às vezes a pessoa chega a desmaiar, desidratado, porque ele vem de um dia inteiro sem tomar água, muitas vezes, entendeu? E a hora que ele está fazendo aquele esforço, o gasto calórico é imenso e ele não tem hidratação suficiente. A perda de líquido é muito maior, a hiperventila, tudo, começa a suar e se não houver, o corpo é igual o carro. Faltou água, o motor vai falhar, não tem jeito, não tem jeito. É igual a gente, se a água faltar, o corpo vai falhar, vai desligar, vai dar um... Bira, me diz uma coisa, o que você recomenda para uma pessoa que é plenamente sedentária? E aquela que está chegando, Bira, o que eu faço? Como é que eu começo? Como é o seu treino de início? Primeiro dia eu cheguei junto do Bira, disse, olha, eu não sei fazer nada, nunca fiz nada, estou sedentário, estou com sobrepeso. Como é que você começa os treinos, Bira? Na verdade, a gente começa com uma pequena anamnese para saber, tem algum problema cardio... Já foi no cardiologista, não foi, tem algum problema na família, ah, não, não tenho, tem alguma patologia, tem uma hernia de disco, tem o joelho operado, ah, não tenho nada. Então, a gente vai sabendo o que a pessoa tem, para daí sim, ah, então vamos começar, então, numa esteira bem levezinha. A gente começa com um grau de intensidade baixa, não, está tranquilo, Bira, então vamos fazer só 10 minutos para esquentar, a gente vai preparando o corpo. Aí depois a gente vai para uns exercícios, que é fortalecimento mesmo, inicialmente tem que fortalecer o corpo em geral. Então, uma semana ou duas semanas, é só de treinamento bem, com peso mais leve, uma caminhada leve também, depende da idade, tudo vai, tudo depende de como que a pessoa está. De cada pessoa? De cada pessoa, cada pessoa é uma pessoa. É por isso que muita gente chega para mim e fala, Osmar, eu quero correr que nem você corre. Digo sim, só que isso é a média e longo prazo. Agora, uma das coisas que vocês sempre pedem, que eu gosto de mencionar, é os exames bioquímicos, você vai ver como é que está colesterol, triglicérides, ácido úrico, o teste de esforço na esteira, que é aquilo que você disse, para mensurar como é que está a capacidade cardiorrespiratória, né? E hoje, os exames estão bem avançados, né, Bira? Nós temos hoje aí o tal de ergo espirométrico, que eu já tive a oportunidade de fazer duas vezes, mas com o Nuno Cobra lá em São Paulo. Mas agora, aqui em Joinville, parece que já está acontecendo esse exame. E o ergo espirométrico, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse exame, né, Bira? Que o ergo espirométrico, ele te dá uma gama de informações complementares em relação só ao teste de esforço na esteira, né? Aquele médico que eles chamam de VO2. Na verdade, é a capacidade de puxar e soltar, puxar o ar e soltar o gás carbônico. Então, isso, com a frequência cardíaca mais alta, ela interfere diretamente. Então, a pessoa, o aparelho vai conseguir medir isso exatamente, como é que está no esforço. A esteira com os eletrodos, ele vai medir só o batimento cardíaco. Aumentou, não aumentou, nessa velocidade aumentou, teve um batimento diferente, então só vai ter a questão do batimento. E nesse teste, não, vai ter a capacidade pulmonar da pessoa. Então, esse teste é muito mais completo do que só o de esforço. Hoje, nós temos, assim, uma gama de recursos extraordinários dentro dessa área da preparação física. O conhecimento, ele se amplia cada vez mais. E eu vejo cada vez mais a necessidade de a gente ter orientação. Porque muita gente fala, bom, Osmar, você não precisa mais de nada, né? Você corre há 10 anos. Continuo precisando do preparador físico, da nutricionista, do cardiologista. E agora, com uma consciência muito mais forte, muito mais evidente para mim, que eu preciso me cuidar mais ainda, então estou sempre fazendo exames. E os bioquímicos, que é aqueles de colesterol, de glicemia, de triglicérides, esse eu faço a cada 4 meses, entendeu? Por uma questão, eu tenho 65 anos de idade, não sou mais um garoto, né? Mas eu ainda estou fazendo coisas aí em função de coisas extraordinárias, em função da minha resistência, né? E também eu tenho a oportunidade de ter suplementação. Me fala um pouquinho de suplemento. Gostaria que você entrasse nesse campo aí, porque é um bicho meio esquisito, tem muita bomba no mercado, né, Bira? Tem, tem bastante. Mas tem muita coisa boa. Tem. Na verdade, o suplemento, como eu disse, é um suplemento além do que você já ingere durante o dia. Ele vai complementar. Complementar, isso mesmo. Então, o suplemento, ele tem que ser usado para quem tem necessidade desse complemento. Exato. Então, se você almoça, come no meio da tarde, janta e vai fazer uma atividade física, perfeito. Aí, depois da atividade física, pode ser tomado mediante a nutricionista ver, não, você necessita. Exatamente. Também tem que ter o aval da nutricionista. Ela vai saber o quanto você vai ingerir de quilocalorias por dia. Ela vai montar. O que acontece, infelizmente, é o pessoal querer ficar marombadão. E aí, que é acelerar o processo. Acelerar o processo e começa a tomar, 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 tomar. Isso que muita gente não sabe. Tem algumas substâncias que, se tomar muito ou por muito tempo, pode sobrecarregar alguma coisa lá dentro. O rim, por exemplo, é um. Se não houver ingestão de líquido, a água, né, lógico, é só a água mesmo que faz a limpeza do nosso corpo. Se não houver a ingestão de água para fazer essa limpeza, o rim sobrecarrega e também pode acontecer perda no rim. Exato. Eu gostaria, Bira, no próximo bloco, de a gente conversar um pouquinho sobre essa parte renal. Isso é muito interessante e que eu tenho um histórico e eu gostaria de comentar um pouco mais com o professor Bira, preparador físico, que está nos brindando com uma entrevista maravilhosa sobre o condicionamento físico. E aí E aí E aí E aí